Alemanha, Inglaterra. Eu quero deixar um cartão vermelho. Tá com a estrutura veste, tá me enrolando. E que deu, era pra ser estregue o apartamento. Desde junho de 2010 até hoje, não tem nem a fundação. Já paguei, tô sem dinheiro. E tô precisando do meu dinheiro, não quer me dar. Tá aqui. Ô, por favor, procura aí na porta. Tá aí, doutor, microfone. Manda ele entrar. Ah, a senhora pediu o cartão vermelho. Muito bem. Atenção, hein. Até amanhã você pode pegar a segunda via do seu título, hein. O TRE tá atendendo 3 mil pessoas por dia. O povo gosta de votar, né. É assim, a gente sofre, mas nós vota. Nós sofre, mas nós vota. Dona Silmara, manda um recado aí pra dona de casa. Vamos lá. Você quer concorrer todos os dias a milhares de prêmios? Quer? Então aproveite que a sorte está ao seu lado e participe da promoção. Maratá, achou? Ganhou. São mais de 165 mil prêmios esperando por você. Encontre o seu na parte interna das embalagens dos produtos Maratá participantes. Café tradicional e refresco em pó. É só abrir a embalagem do produto e olhar na parte interna desse jeito. Achou? Ganhou. Já imaginou concorrer todos os dias a milhares de prêmios? Pois é, a Maratá trouxe a sorte pro seu lado. Promoção Maratá, achou? Ganhou. Encontre o prêmio na parte interna das embalagens dos produtos Maratá participantes e ele é seu. São mais de 165 mil prêmios incríveis. Rápidez, bicicletas, geladeiras, fogões, ventiladores e muito mais. Promoção Maratá, achou? Ganhou. Deixe a sorte invadir a sua casa. Participe. Promoção Maratá, achou? Ganhou. Deixe a sorte invadir a sua casa. Participe. Olha, vai viajar? Um amigo meu comprou, o César, amigo meu, uma passagem da Webjet. Tem cinco dias que não viaja. Eu digo, vai de Webjet. Vai de Webjet. Chega mais rápido. Que escolhambação, rapaz. Virou, virou. Olha, é uma brincadeira com o consumidor de voos no Brasil, hein? Outro dia foi a Gol. A Gol levou um mês inteiro sem fazer um gol. Agora é Webjeb ou Webjet. Eu vou de Webjeg. Antes do Silvio Mendes, eu quero dizer a ele que ontem eu pedi pra ele fazer, narrar cinco gols do Bahia. Só porque ele narrou seis. Agora os fotos. É, pode botar. Tô chorando mesmo. Tô chorando. Pode botar. Silvio Mendes. Não quero nem pensar naquele vexame de ontem. Não, mas Silvio, eu quero dizer a você. Que o presidente do Bahia vá pra aquele lugar. Que os jogadores vão pra aquele lugar. Quem não pode ir pra aquele lugar é a torcida. É. Que torcida? Essa torcida merece o cartão verde. Tanto de Bahia como Vitória. Porque a torcida de Vitória também se faz presente. Sofre também. De vez em quando é um vexame. Hoje eu tô aqui, já não vou... Bem que o Bocão me disse. Cadê o Bocão? Ele de Varela tive um sonho pesado com o Bahia ontem. Ele disse ali na passagem. Foi? E não foi um sonho, foi um pesadelo. Um pesadelo. Passe o rato, Silvio Mendes. É, que vexame, hein, tricolor. O Bahia perde mais uma vez pro Icasa. Tomou 4 a 0 lá, tomou 4 a 2 aqui. 8 a 2 em dois jogos. Depois eu mostro o gol anulado injustamente. Tá bom? Passe o rato. Aos 37 minutos, o Icasa abre o placar com o gol de Assisinho. Em seguida, a equipe cearense amplia com Carlinhos aos 43 minutos. No segundo tempo, o Júnior Xuxa aumenta a vantagem. O Bahia diminui com o Adriano aos 21 minutos. Mas o Icasa volta a marcar com o Júnior Xuxa. No finalzinho, com morais de pênalti, o tricolor ainda diminui a goleada. Resultado final, Bahia 2 e Casa 4. Ô, ô, Silvio, falando sério. Xuxa jogou sem a Marlene. Ah, é verdade. É verdade. Esse Xuxa, quem é esse cara? Esse cara na posição. Quem é esse cara, Varela? Eu tô perguntando de propósito. Porque esse Xuxa aí podia estar no Vitória com a camisa 10. Mas era daquele tempo. Ele é daquele tempo que jogador no Vitória sumia de uma noite pro dia. Já marcou nove gols aí. O Xuxa, o Júnior Xuxa. Tipo o Hulk. E foi jogador do Vitória. Foi. Aí. Mas foi no tempo que jogador do Vitória saía assim, ó. Como eu saio. Cadê o Estatuto do Itócio? Ninguém via. Como foi Hulk. Ah, vou lhe contar uma história aqui rapidinha. Tony Carneiro foi fazer um jogo na Copa São Paulo de futebol júnior e encontrou um goleiro do Vitória no Santos. Olhou pro goleiro do Vitória e disse assim, é, cara, ligo esse. Você jogou no Vitória. Rapaz, você tá aqui fazendo o quê? Aí o cara ainda gozou o Tony Carneiro. Você tá me vindo vestido de goleiro, tá perguntando que eu tô aqui fazendo o quê? Sim, mas como é que você saiu do Vitória? Aí eu fui dispensado. O que ele dispensou? O presidente do PC. Aí o Tony Carneiro disse, é, você é jogador de quem? De fulano. Fulano era sócio do presidente. Foi. Ah. Você vê como são as coisas no futebol da Bahia. É por isso que esse chucha aí... Eu vou repetir que você vai pro Vitória agora. Isso. O presidente do Bahia. Para os jogadores do Bahia. Mas pra torcida é isso aqui, ó. Calma, barilha! Trinta mil pessoas em Vituação. A cidade toda engarrafada. Pra que ele vexame? E agora eu tô fazendo campanha política aí contra o verde. Olha, o Vitória joga hoje à noite, às sete e meia, contra o Atlético Paranaense. A missão do time rubro-negro é difícil. Paulo César Capediano tá aqui, atravessado. Joga a garganta. Ele ontem também inventou, o professor Pardal. Fez igual o Márcio Araújo. Treinou com 12 na equipe de reserva. Paulo César Capediano. Passe o rato aí, vá. Com a contusão de Viafra por 15 dias, Lee vai ter a missão de guardar as traves rubro-negras. Em Curitiba, o camisa 1 do Vitória não vai ser a única novidade. Júnior cumpriu suspensão e tá na área mais uma vez para ajudar a equipe a sair da pressão que é jogar na Arena da Baixada. Dependendo da posição que ele esteja, é sempre difícil jogar contra o Atlético, mas acho que o Vitória já provou para nós mesmos, para todo mundo, que tem condições de vencer jogos fora de casa. Na última vez que o Vitória visitou a Arena da Baixada, deixou a torcida do Atlético furiosa. 2 a 0 na abertura do Campeonato Brasileiro. Wallace e Leandro Domingues foram os carrascos paranaenses. Conseguir algo parecido é a missão nesta quarta-feira. Sabemos que o Atlético Paranaense estava lá embaixo e deu uma arrancada muito boa no campeonato, tem que respeitar que é um time bom. Mas nós temos que ir para lá, já conseguimos uma vitória muito importante fora de casa contra o Atlético Mineiro e tem que ir para lá também para conseguir os três pontos, já que nós pedimos dentro de casa para o Fluminense. Uma autêntica coincidência, Varela. O treinador do Vitória, quando o Vitória deu esses 2 a 0, era Paulo César Carpeggiani, que hoje é o treinador do Atlético do Paraná. Ontem, dois jogos abriram a vigésima sexta rodada do Brasileirão. No Rio, o Vasco enfrentou o Santos e finalmente voltou a vencer. E hoje está no jornal aqui da cidade. Para a alegria de Fernando Brasley, Corinthians joga com o Botafogo pela Série B. Peraí, peraí! Não gosta disso não. Eu peguei o Correio da Bahia hoje. Atenção pessoal do Correio da Bahia. Aí não tem revisor não. Está lá o anúncio que a TV Bahia vai transmitir um jogo Botafogo e Corinthians válido pela Série B. Como é que é? Aí o Fernando Brasley retou aqui de Cibarão.